Tiago, em relação a essa questão de múltiplas inteligências, superdotações múltiplas, o Leonardo da Vinci, até certo ponto, seria um exemplo disso, que tem mais de um módulo de inteligência. Com certeza, ele sim. Agora, uma coisa que chama muita atenção também na questão da superdotação é que muitas vezes a gente vê matérias escrevendo casos de superdotados, as crianças que se destacam, e depois você vê que ela cresce e parece que aquilo não dá em nada. O que você vê disso? Por que acontece isso? Porque isso é muito comum. São muitos casos que ela se destaca, você vê aquele garoto de 15, 13 anos entrando na faculdade, e depois não dá em nada. Eu tenho questão de colocar aqui na referência bibliográfica, essa décima terceira referência, um indivíduo excepcional, que tem um capítulo que fala sobre a personalidade de qualidades especiais, que fala justamente sobre o underachievement, que tem aqui na estrangeirismologia também. Que é justamente um fenômeno que acontece, você tem um superdotado, em termos acadêmicos, você pega o QI dele, o que é o QI? O QI é quociente de inteligência. Quociente é uma divisão, resultado de uma divisão, da idade real dele em relação à idade mental. Então, o QI 140 quer dizer que a pessoa tem 40%, a idade mental é 40% acima da idade real dela. Acontece que esses casos de underachievement, a pessoa não corresponde ao nível de idade mental que foi calculado para ela. Então, isso aí acontece, você pode ver por vários motivos. Acho que um motivo que é muito sério é essa questão da maturidade. A pessoa que é superdotada, não necessariamente ela é madura, não necessariamente ela é motivada para se desenvolver. Então, isso é uma coisa que não necessariamente também tem lá na mitologia, se não me engano, tem um item que é o mito de que todo superdotado é bem sucedido em vida. A superdotação é uma predisposição. Tem outro artigo aí também. A maioria fracassa. É, a maioria fracassa. E outra coisa, ali é por causa de três tipos de idade que não conjuminam. Quando elas ficam no mesmo nível, a pessoa, então, abre o jogo. Por exemplo, até na história a gente vê isso. O Apollon de Tiana tudo indica que ele conseguiu essas três coisas. Então, você veja bem, quais são? A idade propriamente cronológica, que é, no caso aí, diferente das outras. Isso, então, quantos anos a pessoa tem? Ela tem dez anos de idade cronológica. E ela, qual a idade biológica dela? Você está entendendo? Você sabe que com dez anos a pessoa, ela ainda não está. Se ela tem mais maturidade, ela já extrapolou o processo. E outra coisa, qual a idade emocional que ela tem? Porque, às vezes, uma criança tem dez anos e ela é mais madura do que os pais que têm cinquenta. Que é aquele problema que eu tive com o casal lá no Rio de Janeiro, por causa da moça de dezesseis anos. Que estava mais madura do que eles e criou o problema. O homem foi lá porque queria ver se eu estava dando algum tóxico para a filha dele. Aquilo foi um absurdo. Todo mundo viu aquilo acontecer comigo. Mas eu tive vários casos desses. Agora, uma quarta. É o processo da idade, propriamente dito, da taquitimia. Do processo da intelectualidade. Isso tudo que nós estamos falando aqui, de modo geral. O problema, propriamente dito, da inventividade, a elaboração de pensamento. Você está entendendo? Esse processo todo. A invulgaridade mental somática. Então, só aí, você tem quatro. Agora, quando a pessoa começa a juntar isso tudo num determinado nível, dentro daquele momento evolutivo, ela se destaca de uma maneira impressionante. Aparece tudo por qualquer jeito. Entende? Mas tinha que juntar as idades. Você está entendendo? Agora, a psicologia hoje já estudou muito o problema da idade emocional, junto com a idade física ou biológica. A cronológica, propriamente dito. Então, a disparidade, às vezes, é enorme. Nós encontramos um monte de gente aqui assim. A pessoa vem e ela está com 32 anos. E, às vezes, a emoção dela é de 12. Isso é terrível. Quando começa o negócio assim... Outra coisa. Existe aquela senhora, por exemplo, que eu mesmo acompanhei muitos casos assim, mas tem um sério que eu vi. Que era uma avó que foi encontrar... Que a neta foi encontrar com ela na Europa. Então, elas ficaram vários dias juntas. A avó... Presta atenção. A neta tinha 15 anos. A avó tinha 60 e tantos, quase 70. E bem lúcida com a história toda. E ela se tornou o mesmo nível de 15 anos. Em vez da criança de 15 passar para ficar mais madura, a velhinha de 60 e lá vai fumaça ficou igual a criança com 15 anos. Todo mundo viu. Então, começou a comprar coisa de criança. Houve uma regressão. Então, veja, isso aí é a mentalidade. Existe de tudo isso aí. Depende do lugar da casa. Você tem que examinar tudo. Agora, o ideal, quando você quiser examinar uma coisa bem séria, sobre superdotação, veja as quatro... pelo menos quatro dias.